E a gente acompanha aqui todas as informações, detalhes de tudo que acontece. Quem chega agora já chega. Muito bem-vindo ao Balanço Geral. Olha, a gente vai trazer informação aqui com a Paula Viana, porque mais de 500 imigrantes seguem retidos de uma área restrita no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Tudo isso depois de uma suspeita de que um passageiro que fica nessa região teria tido a M-POX. Aí o Instituto, que fez todos os exames para confirmar ou não, trouxe a informação. Foi descartado, então, a possibilidade dele estar com o vírus M-POX. Não é isso, Paula Viana? Exatamente, William. Foi descartado esse estrangeiro que está ainda na área restrita do Aeroporto Internacional de Guarulhos, esperando a concessão de refúgio. Na verdade, está com catapora. Ele tinha sido isolado com sintomas do vírus M-POX, mas essa possibilidade foi descartada. Inclusive, William, os imigrantes que desembarcaram aqui no Brasil com a intenção de ir para outros países, eles vão ser obrigados a imediatamente ou a voltar para o lugar de onde vieram, ou então seguir para os seus destinos finais. O Ministério Público Federal realizou uma reunião de emergência para decidir todas as medidas que vão ser tomadas a partir de agora, William, para conter surtos da doença. Esses imigrantes estavam já há alguns dias ali na área restrita do Aeroporto Internacional de Guarulhos, desde que esse estrangeiro, então, apresentou esses sintomas, não estava se sentindo muito bem. Então, tinha a chance deles ter contraído o vírus M-POX, mas essa hipótese, então, já foi descartada e o Ministério Público Federal, então, realizando várias reuniões de emergência para decidir o que será feito a partir de agora, William.